Obrigado. 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 Quem? O que? Se nezapomeňte vzít ty brýle jo? O tapicky. Yep. Obrigado. Já se pozná, kdo si to uložil, kdo ne? Já už vůbec nepotřebuje vlastně to teďka. No platí to Matys, že máme teda plavat rovnou zatím tím. Jo, hele plavíte tam rovnou. Takže nálež a nepotřebuje. Takže to s krůkama vyřešíme. Já jsem si stejná kratče 3 vzal. Majku, můžeme vzít prosím tě dvě. Všichni tři? Jo. Víštak taky nějaký výbav. A těch máme třeba třeba 6. Má, nevím. Aspoň něco, kdyby náhodou. Tak mám 2 u sebe, dobrý. Kráčeš. Nějaký vybavení? Chceš, abych si vzal smoky? Zatázej inventář celkem. Já bojeno, jinak nic jinýho nevidím, co by to bylo třeba. Dobrý, ale hlavně, ať máš na hlavě ty potapický. Já hlickou kokajnou. Dobrý. Uděláme to jinak. Nebudu řídit já, bude řídit nikdo, kdo bude chtít teďka. A důležitý je, když budete v té periskop hloubce, tak musíte vysunout ten periskop. A to vám jakoby dá ten vzduch. Skýc zase hlásí, že bude řídit, že jo? Ne, nebudu, vole. Skýc zase hlásí, že se možná odpít za chvíli. Zase hlásí. Když jsme ready. Já taky. Ještě ty vysílačky, to vlastně jít. 110 kluba se máme, zůstala, že? Máme 110, druhej tým má 120, společná 130. Zase hlásí. OK, ready. Týdeo, check. 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 Bye j 8. Wys primera vez. Check. 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 O que é isso? E aí né E aí E aí E aí E aí E aí Sim E aí abrir a imagem A que é bom? acho que deve ir E a minha boca Próximo A gente não pode ir Acompanhe Tem tem que virar D��ígul Se um겠습니다 Ele só vem aqui Então eu quero ficar nesse tempo Eu não sé o tempo Sim, sim. É o vídeo maior. É o som de 3. É o som de 3. É o som de 3. É o som de cámane, não é. Já vem. Já o som de 1,4. É o som de 0,5. É o som de 0,1,4, de 0,5,5, de 0,6,5, E aí, deu check E aí Obrigado. 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 ... ... ... ... É ótimo Eu tenho 86% de fracos Eu acho que nós temos que virar É ruscês É ruscês Ninguém tem que vermelha Não pode ser que é ruscês É É É americano É É isso que é um problema Próvamente É muito bom. É verdade, não sei o que é. Vou pegar isso aqui. Você pode dar uma das tuas mas, mas o que você tem na sopa? Eu não estou me enganando, mas... O que é que está aqui no tmbro? Não sei. Tentão, se não se acertar o cabelo, então, vamos ter um pouco mais de riscoço. O que é isso? Sim. O que é? 800 metros. eu eu tenho o do заметo eu estou como você tem novas agora tem som eu tenho o mais um grande do leitão eu mas acho que eu acho que é minha vida implica eu sei que é mas curioso como funciona com nit萎�ão o 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 Acho que todos vado, então vamos abrir! Milha esp端ada, por volta. Miser como... Botul. . 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 Eu não tenho mais orientação agora. Ok, está aqui. E... quem é? Eu... Eu sou eu, mas... Eu sou eu. Eu sou eu. Eu entendi. 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 Isso, não têm roam. En barsão, você provolve? Ten milí true. As before as ilustri nós, temos para consumed the Hierarchus se chiam. Como as vex? Alfa. Segura, mas sim. Deraje связoって cholevers das a i do Dr. playing em. Em, mais me please do RN, na B, não dou atenção. Não consigo grafê? F Litá a DNA com cuidado. e a ver aí e a e a e a e a a e a e a e a e que é o que é que o chateu se você tem que ter escuro eu acho que o chateu 100, 1000, 100, 100, 100! Porto da volta 4! Porto da volta... Porta, porto da volta cachorros! Porta, porto da e-fac. Tanto que eu escolhi a p-c-p-t-a. Mas não estou conseguindo escarrão. Porta do tempo. Porta do telefone. A opção, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. . . . . . . para ver a luz, porque o periscope não consegue. Bravo para Alpha, fixe-me-se. Bravo para Alpha, dáve-i. Oblížíme se k tý USS Freedom, vyláházní akorát, tak dávejte vlacha. Bravo, končí. Majko, prosím tě, dejte dolů a pojedeme. Azimut 170. Mě jsem k vás ponorka pro všechny, stavujeme se z odlastí, pak vás vyzvedne. Bravo. Tady Alpha, rozumíme. Konec. Ono drža azimut nějakej 169, 168 a rovně no. Na hovno, že ten periscope nejde vysunul, nevím proč. Ono, jak si ho chtěl asi vytáhnout, on byl vytážený a ty se zasunul dolů, a nevím, proč už teda to nejde vytáhnout nahoru teď. A, v periscope zpátky. Musí být zavřenej hatch. Tak jo, Majku, teďka mám vizuál, takže klidně můžeš to držet v nějakých 5 metrech, zase ať vidím. Konec. Bravo, bravo, jsme 300 metrů od naší zajmový lodě. Bravo, končí. Bravo, tady Alpha, slyšel jsem jasně, že jste 300 metrů od zajmový lodě. Dobrá práce. Konec. 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 O que é? Ainda bem, atrapa, tranquilo, tente mais prazo, Trapa, você fica mais prazo, Trapa, não olhou, Trapa, não se vejo periscope. Trapa, 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 A CIDADE NO BRASIL Aí que estaria em caso Agora você estiver no 거�ら dehor And hover e ven Ok...Autongo estamos a se mudar lá C para fazer a desenho ele Aí está logo, talvez eu tenha encontrado Ou está a depois da entertaining Não depois opção Ok...eu filmo Olho filmando Amém. Víjte. Hm, dobrý je to zaznačený, ale jakože je to mimova fakt, toho jste než viděl. Jdem ven. Matys mému týmu plujeme směrem na vést, no takový plujeme směrem na vést cca 200 metrů. Alfa, Alfa, tady bravo, slyšíme se. Bravo, bravo, tady Alfa, slyším jasně a čistě. Právě jsme vstoupili na loď a začínáme ji čistit, bravo končit. Právo, tady Alfa, rozumím ti, dobrá práce, my se vydáváme teďka na první loď, na kterou budeme dávat setl čářky, příjem. Cca jednu minutu od naložení první lodi čářkama. Ať si to spíše sdělit po dvou, ať to stínám více jednou. Dobrej point, já se podívám, ale vyplůl kousek nahoru, podívám se kde je ta další loď, ať ti řeknu kam plou. Nebo teda spíše Majkovi a Senbenu. A vypadá to, že jsou vládně, v prvého runner tu další, dalších já jen 100 metrů, za ní je další. Májko a Senbenu, vy jako modrát se vydáváte směrem doprava na nord, a dejte se tlčářky na tu další loď, která je úplně na nordu. Jo, je to nějaký Azimut 23, opakuj Azimut 23, zádu loď. Akorát si dávajte ten bacha, na její zádi, vpravo, je nějaký hlídkový člun. Jo, takže to je jediný, čeho jsem ovál. Vlastně ta menc, ta Azimut 23, zádu loď. Jo, Senbenu zachytil. Já jsem ho nechytil. Ublížím se k walkou, budu pokládat tvý nálož. Rozumím, jakhle, když tak mi řekni, kolik máš zhromady náloží, otázka? Mám dvě. Rozumím, plavu k tobě a dám tam jednu mojí, akorát nezapomeň, že to musíme dávat nějak, jak už je nahoru nad hladinu, jo? Bá, 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 tady a alfa pria. Estou aqui. Mata, você vai Mata, você vai Mata, você vai dar o seu lado A... Vamos para a segunda A você vai para a pôr A pôr para a terceira Porque isso é muito longe A terceira Mata, eu entendo Mata, eu entendo E a Klai Klai D'Alimatiz Dnes na Nortu máme poplouvající hlídkový člun Zkusíme se ho nějakým způsobem zbavit Klaižte to otoč na levou stranu na Nortu? Nezuměl, doubám Akorát se bojím toho, že ten čárčka manevyraním Kde on se asi nezastavuje Takže na něj pravděpodobně už budeme muset vlíst asi A kteří se ho představí Takže na Nortu máme hředkový člun Odpůsobem A kříli je červená Vidím, mám vizuál Não há algum descanso na voca. Estou vendo. Estou para a ver. Estou provavelmente naštêper, porque o bravo já está na voca, já está na voca. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 Ah, é verdade. Bravo, bravo, tady Alpha. Como está o estado? Maíko, tem a gente não dirigiu todos nós. Estamos na nave, nós nos derrubamos e o destino de nós o destino a destino de nós. A gente não está em seguida. Bravo, tady Alpha. Vamos ver a nave. Já estamos colocando a menina na salto, agora vamos dar a no norte e vamos ativar. O que é? Aplausos. Aplausos. Entendido. Aplausos. Como é? Matisse, você está aqui comigo. Aplausos. Sim, vamos lá. Super, vamos tentar desenhar o inimigo do chleno e você vai pegar o inimigo, ok? Ok, vamos mais um pouco mais. Ele está aqui. Ele está aqui. Sim, ele está aqui. Vamos colocar aqui? Sim. Aplausos Eu estou prontando para o palco para o pulo Eu estou prontando Eu não tenho mais para o rio Eu entendi Então eu posso ir até mais perto Aplausos Modra, a ver a ver Você tem 3? Não, 2 Eu tenho 1 A ver a ver um um as vezes a alguém do outro lado ele uns um um é um você eu tenho dois ok agora eu tenho eu tenho um Você está na padova, não é? E, você tem algum tempo? Ah, na padova. O que? A moda para a ver, nós temos 15 minutos. Como é o time? Porque eles não são os bairros. O que é que está no chão? O que é que está no chão? Então, o que é que está no chão? Olá, Alfa, está no chão. Como está no chão? Eu tenho um minuto, vou ver. Eu tenho um minuto. Eu tenho um minuto. Eu pensei que quando eu vou para o arco e eu vou para o arco, eu vou para o arco, vou para o arco, eu vou para o arco. Quanto? 10 minutos? Ok, 10 minutos. Eu tenho um minuto, como está no chão. Aqui está Alfa. Aqui está Alfa, aqui está Alfa. Aqui está Alfa, aqui está Alfa. Aqui está Alfa, ainda falta 1 noção. Aprenderá. Está no chão? Está no chão? Está tranquilo, pode ir para o misi? Aqui está Alfa, estamos tranquilo. Aprenderá. Aprenderá. Ok, está no chão. Está no chão. Está no chão. Está no chão. Você acabou de dar minuto na minhaniejó Once Acas Agora à Norte? Boa, está no chão. Estou em정ada. Ol factorial da Norte. A todos vão até الج Electro, ей-seパirou mar excited. Ok, estou esperando na hora B substancd� 3 minuto. Olho, eu tenho um minuto antes que sebrei. Estou em 없습니다. Não, 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 não. Eles não vão subir, não vão subir, não vão subir, não vão subir! Então, eu tenho 2 milhares de mim. Eu tenho 2 milhares de mim. Noutra, a ver, eu tenho 10 minutos. 10 minutos, mas eu tenho 9 a 8 minutos. Bravo, bravo, eu tenho alfa, acríem. Bravo, eu tenho alfa. Co nejrychleji, koukejte a vipadnoucí lode, protože jsme jí zaminolovali. Příjem. Vy jste zaminolovali tuhletu hlavní loď. Tu máme jenom vyčistit, tu nemáme odpálit. Potvrzuji. Prosím, opuste loď. Ok, zachytil. Hele, musí odsať vipadnout, zaminolovali tuhle loď a neuvědomili si to. Smokey, espadná vesílačka. Zaminolovali. No, tak vole, pro jednou bude mission failed. No, se z toho neposerem. Notice. Pro tým. Jakhle negativní. Jo, Martí, dobrý, já si musím tady řebit. Co se týká teďka na nortu, tak ty náloži na tuhle lodi dáme. Teďka na odpál, opakují na odpal, aby jsme to opaka hned odpálili. Eu não tenho nenhum Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho dois Eu tenho um Estimando o outfall, então eu vou ligar. Estimando. 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 . . . . . . Vem daqui,んでme se de repente na South-South-West. Ata naquele pan! Ata naquele pano! Ata naquele pano! Maiku, você vai se trazer para ver! Ata naquele pano! Ate no meu pano! Ata naquele pano! O que é isso? 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 Em também. Vem se puder ouvir, se pode fazer sobre os outros. Entrei. Podemos fazer isso? Entendi. Dizem que eu posso fazer isso. Fechou. Eu vou te ver. Então, eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso. é 3,2,1, mas ainda durante o Vincent vai durar mais duas vezes antes de clicar sim, ja só vou fazer o mesmo ok ok, então 3,2,1, ok e a ele significa assim como um com os milagrosos ok, ok Não há algo que fizemos Eu acho que estou lá no CIO Eu vou lá no CIO Eu vou lá no CIO Eu não vou voltar para o CIO Eu vou voltar para o CIO Vamos lá no CIO Vamos lá no CIO Vamos lá no CIO Eu acho que o CIO vamos lá no East não sei onde eles mais o NARCA é 52 49 O NARCA é 52 49 já está em tecido então vamos lá no East para você tomar no BRVON tem que precisar da ajuda bravo bravo, é alfa, píjame para a pra lá dám e alfa Ah, como você está, Mercê, você precisa de ajuda? Ah, você está no final, por favor. Como você está no final, se você está no final, se você precisa de ajuda? Ah, negativo, você parece que a loja está sob controle, já podemos apagar. Entendi, por favor, vamos lá. Ah, bravo, conseguiu. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu entendi, você está no final de 3 minutos. Ah, eu entendi. Ah, eu entendi. Ah, eu entendi, eu entendi. Ah, eu entendi! Ah, eu entendi. Apl economia lá salta? Vamos nos designs. Apla 100 meia? Vamos nosamous! Toma poleman! Sim, eu entendi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Como que eu vou lá? Debreio.